para depois não ter que gravar um áudio por cima eu já vou gravar já vamos ver o que eu vou fazer nessa partida possivelmente eu vou sabugar aqui o pen distância 7 aproveitar que ele voou ambos são fortes eita ele ta com aumento de dano ok se o corujo eu acho que vou dar delay deixa eu ver a melhor escolha aqui é um delay por cima para ter ângulo depois só que não é garantido que eu vou jogar depois também tem o chenco na partida ainda o pior que eu não estou com habilidade de armadura estou só com essa aqui e na real nem upei a conta queria ter upado a conta antes de jogar o maldito me acertou opa cara quando ele me acertou aqui eu vou fazer o seguinte eu vou tentar vir bem na bordinha vou bater o full down top aqui eu meio que tirei o ângulo do pen a real que eu tinha que focar o chenco que o pen é o mais forte e aqui eu posso cair e pode dificultar eles me acertarem essa 3k no delay é tristeza talvez a melhor escolha aqui seja eu bater um bater no chenco com a hellboy talvez não sei nossa aí 5k mano ou saudade de um goldzinho o pen teve delay eu consigo acertar ele só que ele cai em 2 tiros eu imagino derrou boa eu acho eu vou no chenco 11 e 16 acho que é uma força de 5 vou aumentar puxar 1 por garantia 1 aqui que mora o perigo aqui que mora o perigo na real 81 vou abaixar 2 vou tentar derrubar o pen tirar o ângulo dele foi dos melhores só que aqui é o seguinte caso eu derrube ele se eu derrubar ele aqui ele consegue me acertar por baixo lá ele então talvez a melhor escolha seja eu vou apalar com a corduja e tentar bater no chenco talvez coruja vai ter delay se eu voar se o pen dragon acertasse pelo menos um tirinho para para que o seu voar se enxame ou pô mano ia ser o sonho para mim olha eu uso armadura acertou o tiro só que eu vamos ver é aqui eu vou ter que ser muito lindo nossa não tive delay aí moeu tem uma outra estratégia que eu posso fazer aqui se o chenco não me matar vamos derrubar aqui não se é 6 talvez não voltou na coruja sobe 2 eu acho que para acertar vai ser aqui acertei bom demais caraca achei que o real pegaria delay mano por causa que o pen usou mais uns 50 pet aqui morreu aqui o cruz já morreu para acertar o chenco ali vai ser problema será eita foi não muita coisa não muita coisa vamos riscar vamos riscar nossa judiação não matou não matou faltou aquela habilidadezinha do pet judiação mano nossa se eu jogasse mais 2 eu acho que eu ganhava se eu jogasse mais 2 eu ganhava vamos ver vamos ver não está perdido ainda não não está perdido ainda não o cara não viu o que rolou é o seguinte um delay eu mato matei aqui o pen eu vou ter que fazer ele andar uh andou eu tenho que fazer ele andar por causa que ele estava com o negócio do pet eu vou fazer o seguinte a coruja eu vou jogar numa outra tela vai pegando a alminha 76 cara eu vou riscar um pouco nice jacones ele tem habilidade armadura só que se ele andar ele perde e eu tenho esse escudinho aqui que pode ser bom sem contar que eu tenho gelo e outras coisas certão delayzão 50 e 50 só não dá perfum por favor acabei de chamar perfum ok isso seria 77 85 essa força mesmo vamos lá 77 1, 2, 3 não posso ficar perdendo o tiro assim mas foi na jaca tá bom cara se eu conseguisse ter matado o Tchenko naquele pool aqui poderia estar sendo outra partida nesse momento eu acho que ele vai pegar delay pra mim é até bom ele pegar delay tirou 700 no crítico pra vocês terem ideia não pegou delay eu precisava que ele tivesse pego o delay perdeu a armadura de novo maravilha tô pegando o dano aqui calma lá cara um pouco mais difícil de acertar ali mas não impossível talvez eu tenho que trocar a posição que é mais fácil ele me acertar do que eu acertar ele vai bater pool parte que ele errou eu tô meio que complicando as coisas né rapaziada eu posso simplesmente fazer isso aqui montar um delay eu espero que eu tenha ative e vai falando antes de acontecer vou botar esse dano vou puxar o shield big tô com um dano legal tenho o pool só se ele vier na maldade do tatu aí vai ser sacanagem a partir do ano 10 ele fechar no tatu acabei de ver não não faz isso não no tatu não no tatu não no tatu não não matou não matou que sorte é minha hum foi mal faz o seguinte ele vai estar com armadura do cacete agora eu não quero ficar aqui pra dar chance pra ele vou dar voadinha aqui eu posso andar normal qual que é a distância dele eu falei pra ele não matar no tatu mas eu vou dar tatu né GG caraca partidona nice 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 vamos que vamos